Bom dia pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Anderson Duboc, para quem me conhece eu sou o Duboc, e para quem está me conhecendo agora, vocês podem me chamar de Duboc, quando fala Anderson nem sei, está falando comigo. Como o Júlio disse, QA no QA, então eu faço questão sempre de as perguntas que estão no QA, a gente responder mesmo que depois, trazer algum tipo de resposta, mesmo que seja uma outra sessão, uma outra sessão, eu percebi que o Erlon levantou a mão, daqui a pouco eu vejo. Eu acompanho as perguntas do Baco, fica tranquilo. Ah, legal. O Power Blocks é uma iniciativa que nasceu lá nos Estados Unidos e a gente está trazendo para cá, e são sessões curtas, de 20 minutos, para te ajudar a sair do chão com operations, a trazer mais benefícios, a você utilizar para casos de uso simples, a para você fazer brincadeirinhas. E eu pedi a Elizabeth, que mandou aí no chat, me mandar um link, eu vou enviar por e-mail também esse link, a Beth mandou aí, eu vou mandar de novo no chat. A gente tem um grupo no Telegram com vários usuários de operations, onde a gente compartilha informação. O grupo de ENEX tem 500 pessoas, o de VRA tem umas cento e poucas, e o de VROps a gente teve um problema, teve que recriá-lo, mas eu gostaria de crescer essa comunidade e contar com o apoio da galera aqui, para a gente estar participando, interagindo, como um grupo que pode compartilhar informação, trazer mais benefício, né, pessoal. Bom, vamos para o filler, né, se vocês olharem, a gente vai ter vários Power Blocks, e a gente tem uma agenda definidinha para cada primeiro, né, começando com o VROps, que é esse hoje que a gente está fazendo. Todos eles vão ser gravados, pode reassistir depois, e vamos ter em sequência um planejamento de capacidade, depois um específico para troubleshoot, depois outro sobre management packs, outro só para aplicações, né, e monitoração de SEO, e esse daqui é o meu favorito, como usar as tags do ambiente vSphere com todos os produtos VMware. Para que eu vou usar as tags? Tag é como oxigênio hoje em dia, você tem que usar. E por último, a gente tem a intenção com VROps e VRA, e a gente vai ter mais e mais e mais Power Blocks na cena. E a ideia é ser bem curtinho. Eu espero acabar aqui, né, um tempo para perguntas e tudo mais, até 11h20, no máximo 11h30 com perguntas. Beleza? Começando. A gente vai ter aqui um pouquinho de troubleshoot, um pouquinho de capacity adjustment, e um pouquinho de automação com reporting. Coisas simples. Eu ainda deixei uma demo na manga, caso a gente precise entrar mais em detalhes e tal. Bom, quando a gente abre o operations, eu sempre gosto de falar para todo mundo, nessa home você tem fluxos de trabalhos. Então, ah, Toboc, eu quero otimizar a performance, o que eu faço? Opa, você tem aqui essa coluna de otimização de performance, você pode tomar várias ações. Você pode otimizar todo o seu workload, você pode ver se sua VM está grande demais ou pequena demais, você pode olhar recomendações e olhar o histórico. Putz, Toboc, eu sou de capacidade, ou o meu chefe pediu para crescer o projeto, ou eu tenho coisa que vai chegando. Claro, você pode vir aqui e olhar como é que está a situação ocorrente, no acesso capacity, né, a coluninha aqui de optimize capacity. Você pode fazer um reclaim. E o que é um reclaim? VMs, idols que estão paradas. O que é o idol? Se você entrar nessa configuração e clicar na roldana que tem aqui, na engrenagem, você vai ver que idol são VMs que consumiram menos de 100 MHz num threshold de dias. E lá dentro eu também vou ter snapshots que alguém tirou e esqueceu, vou ter discos esquecidos e vou ter VMs desligadas. Tudo isso eu posso recuperar capacidade no meu ambiente. E aqui no plan a gente vai conseguir planejar. Eu posso adicionar novos projetos, né. Ah, está vindo 100 VMs de tamanho X. Ah, eu vou comprar tantos hosts, mas eu preciso comprar tantos hosts. E aqui a gente tem que olhar o custo desse ambiente. E o custo é muito importante para a gente saber se a gente está otimizado para rodar essas coisas. Eu estou vendo que o chat já está rolando. Ah, legal. Então foi erro técnico. Isso, fica tranquilo que eu acompanho. Estou tranquilo, estou tranquilo. Ali no troubleshoot nós vamos ter a principal novidade do 8.0 que é o Workbench. A gente tem o alertas, vai poder dar uma inspecionada com logs e os dashboards prontos. E na gestão de configuração, eu estou falando de como o meu ambiente virtual ou NSX está para o PCI. Como que ele está para o SIS, Center for Internet Security. Como que ele está para o GISA. Vários compliances que a gente pode utilizar ou até mesmo configurar o nosso modelo. Então, para a gente começar, vamos olhar troubleshooting. Quando eu vou naquela telinha ali em alertas, eu tenho a visão de que o que eu preciso corrigir agora. É muito simples. Eu clico e aí eu vou ser inundado de informação. E aí o que eu faria, eu gruparia isso por criticidade. Eu abriria os meus alertas críticos. E eu olharia, qual desses alertas eu posso tomar uma atuação, posso ter alguma ação sem precisar ser acordado de madrugada. Ou alguém gritando no meu ouvido. Bom, a máquina virtual de uso está em 100% por um período de tempo. Tá, isso aqui é bem fácil de resolver. Bom, eu clico no alerta. E quando você clica no alerta, você vai ter ali detalhes do alerta, alertas relacionados e evidências em potencial. Na sessão de troubleshooting, a gente vai explorar bem mais isso daqui. E sempre quando você clica no alerta, desse padrão, você tem uma recomendação. Caso você queira criar a sua própria recomendação, caso você seja a pessoa que define como atuar nesses ambientes. É um modelo simples de criação de alerta. Bom, esse daqui vai nos dar um benefício imediato, que é uma VM que está usando o CPU por 100% no período extensivo do tempo. Então, ele recomendação é checar se o processo está rodando na máquina virtual, está preso ou precisa recitar. Ou aumentar a capacidade da máquina. Bom, aumentar a capacidade da máquina para subir é fácil. Se eu precisar de mais detalhes nessa VM, eu clico nela aqui. Quando eu clico, eu vou ver o quê? Opa, eu também tenho uma informação aqui. Essa VM está completamente sem capacidade. Se eu clicar aqui, eu vou ter mais detalhes. E aqui eu vejo toda a topologia que essa VM participa. Então, qual disco ela está, qual data store ela está, qual cluster ela está, qual switch ela está, qual ambiente NX, qual vCenter. Eu tenho toda a topologia e a estrutura desse cara. E se eu clicar em actions aqui em cima, eu vou poder até mesmo executar um encrypt, ou pegar os processos, isso o operations está utilizando o VMTools para interagir. Ou aqui mesmo já posso fazer o aumento da CPU da VM, que é aquela recomendação do alerta. Simples, né? E se a gente olhar aqui, agora vamos para um passinho que é de ajustar a capacidade para performance. E como eu disse, naquela home, eu tenho alguns itens que me ajudam a melhorar com capacidade, performance e liberar espaço que está indisponível para mim, mas poderia estar disponível. Que é o Resize e Reclaim. Então, vamos começar com o Right Sizing. Quando eu clico em Right Sizing, eu vou ter aqui Oversized VMs, Undersized VMs. Se eu quiser filtrar por um datacenter, eu já vou clicando aqui nos meus datacenters e eu posso criar datacenters customizados. Ou seja, eu crio um datacenter custom que envolve vários datacenters, ou eu crio um datacenter que envolve só dois datacenters. Nesse meu caso, eu vou clicar em Produção. E aí, em Produção, eu vou otimizar a performance de máquinas que estão Undersized, ou seja, elas estão precisando de mais recursos, elas estão sofrendo. Ou eu vou poder recuperar desperdiços que estão ocorrendo em máquinas que não estão usando nada. E balancear os dois. Então, quando eu clico em Undersized, eu posso escolher as VMs para fazer o Right Sizing, né? E aumentar o tamanho delas ali. Então, aumentar de uma vcpu para duas vcpu, aumentar a memória RAM, caso for o caso. E a mesma coisa a gente faz para reduzir o tamanho do ambiente. E lembrando, né, pessoal, quem trabalha com Vestir aí, para subir, se tiver Hot Edge, é sem interrupção. Para descer, tem parada. Mas tem uma novidade bacana no roadmap. Na nova versão, a gente está com o roadmap para você fazer isso com agendamento. Ou seja, eu quero agendar o Ressize da minha máquina para um horário de madrugada. Você vai poder fazer isso pelo Operations. Para você não ter que precisar fazendo isso na janela. Ou deixa a janela já esquedulada com a informação que você precisa orientada. No momento, nós não temos isso, mas está sendo trabalhado. A próxima versão já vai estar aí. Já tem teste, inclusive. Bom, e o Reclaim? O que o Reclaim me traz? O Reclaim, novamente eu vou focar no meu datacenter de produção, certo? O Reclaim, ele vai me dar informações de custo e de onde eu tiro esses custos. Aqui eu vou dar um Alt Tab rapidinho. Se a gente for no meu Operations aqui, no meu VHOPs. Esses custos, ele está aqui em Cost Settings. Quando você clica em Administration e Cost Settings. E aqui você consegue dar entrada ou por datacenter. No meu caso eu tenho vários. E eu fiz por datacenter. Ou no datacenter inteiro. E aí você consegue configurar quanto você pagou naquele hardware. Qual é a data de compra dele. E caso você queira fazer um custo por servidor. Você pode também quebrar. Falar, um eu paguei tanto. Outro eu paguei tanto. E aqui a gente coloca o modelo de depreciação. Para que eu faço esses custos? Eu coloco o meu custo de gigabyte. Quanto que é? As minhas VMs. As licenças. Minha licença de B-Sphere. Minha licença de Red Hat. Minha licença de Microsoft. E outras licenças. Coisas customizadas. Onde eu posso taguear. Meu custo de manutenção. Minha hora de trabalho. Meu custo de porta de gigabyte de rede. Meu custo de facilities. E alguns custos adicionais. Como talvez serviço de backup. Onde você pode estabelecer uma tag e um valor. Se tem um antivírus. Tudo isso vai refletir. De quanto você pode economizar. Quando você está fazendo esse cenário aqui de reclame. Por quê? Porque quanto mais você consolida. Mais você está aproveitando o seu investimento. E quanto mais coisa também está fazendo waste. Está causando desperdício. Menos você está aproveitando o seu investimento. Você está fazendo valer o seu dinheiro da sua área. Se eu focar aqui no cluster de produção. Eu vou poder olhar aqui pelo tipo de recurso. Então eu tenho aqui máquinas desligadas. Que aí é a mais fácil. Idle VMs. Que isso pode ser algo sazonal. Depende do seu workload. Da sua empresa. Você pode excluir máquinas dessa análise. Snapshots. Fez. Eu já vi snapshots mais velho que meu cachorro. Eu não tenho cachorro. Só falo isso para... E disco órfão. Tudo largado. Por aí. Bom. E quando a gente vem aqui. E clica. Numa Idle VMs. A gente vai ver aqui. Aquele questão do custo. Se a gente está recuperando por mês. E quantas VCPUs a gente está recuperando. E a mesma coisa para RAM. E espaço em disco. E caso você queira. Você já deleta ela ali. O mais simples ainda. É a questão do dashboard. E automação de reportings. Você consegue aqui. De forma simples. Vários dashboards. Out of box. Onde você pode clicar. E já tem informação viva do seu ambiente. Se você clicar aqui no Getting Started. Você vai ter um monte de dashboards de exemplo. Para você avaliar seu ambiente. Então. Quando eu clico em Compute. Eu já vou ver toda uma topologia. Vou ver quantos data centers eu tenho. Quantos V-Centers eu tenho. Como é que está a minha capacidade. Meus clusters. Meus SX. E todo o meu inventário. Quando eu passo para overview de operação. Eu vou ter ali. Como está a saúde. Quais são as VMs que já estão experimentando contenção. Quais VMs que estão experimentando contenção de memória. Como é que está a latência. Esse top 15. Esses são alertas pontos. Inclusive aquela parte do alarme. Onde a gente estava vendo lá. E agora a gente vai clicar ali. Em overview de utilização. Esses são os dashboards. Prontos. Tá galera. Ele vai te dar. Clicando pelo seu ambiente. Como é que está a sua capacidade. Olhando para. Também capacidade remain. O que eu estou sobrando. Quantos dias eu tenho aqui. É bom para a gente conseguir prever o futuro. Dashboard. Para ajudar nós a prever o futuro. Se prevesse loteria. Ninguém estava aqui trabalhando. Bom. E a gente tem aqui o dashboard que eu mais gosto. O troubleshoot buster. Certo? Eu vou olhar ali. O máximo de contenção que está rolando. Mais a média. Eu vou olhar como é que está. Demanda. Eu vou olhar como está. A saúde dos relativos. Aquele cara. O pai ou filho dele. Que participa dessa relação. Como é que ele está? Então eu posso clicar naquele objeto. E rapidamente já ver o que está acontecendo. E mais que todas as prontas aqui. Que é a configuração de VM. Então eu vou olhar de forma simples. Quantas VMs com oito menos de oito CPUs eu tenho. Quantas VMs com mais de oito CPUs. Com mais de vinte e quatro gigas de RAM eu tenho. Quantas VMs eu tenho com quatrocentos. Como é que é a questão do sistema operacional no meu ambiente. Eu tenho coisa que não deveria estar rodando. Como é que está o VM Tools no meu ambiente. Que como todo mundo sabe. VM sem VM Tools. Ela não está nem respirando direito. E os dashboards. Esses são dashboards prontos. Aqui a gente vai notar que tem uma VM. Que é muito maior do que todas as outras. Todos os dashboards são customizados. E você pode criar formas de exportar esse dashboard. Eu vou mostrar rapidinho aqui. Antes da gente entrar aqui no meu tank. Se eu abrir o meu ambiente. E eu vou mostrar a questão do dashboard. O RL que eu falei. Como é simples. Então você pode criar um report. E um report é algo mais estático. É legal quando você manda um report. Para o seu gestor e tal. Mas seria muito mais legal. Mandar um dashboard para ele. Mas a Dubok. Eu não quero mandar um dashboard. Ele vai ter que logar. Clicar na ferramenta. Essas coisas. Não precisa. Como eu fiz aqui. Eu fui lá no Getting Started. Peguei esse dashboard de troubleshoot. Certo? De operations overview. Eu vou clicar aqui. Nesse íconezinho aqui. Que a gente está vendo. Vou aumentar o tamanho. Cadê? Vou aumentar. O tamanho do meu mouse. Aqui na direita. Eu clico aqui em share. E eu escolho. Se eu quero um link. Que nunca expira. Ou que expira. Eu copio esse link. Deixei um dia. O mando. Eu vou abrir um outro browser aqui. Incógnito. E você abre o dashboard. Sem precisar estar logado. Que eu configurei para não precisar ter usuário no operations. Então toda vez que algum gestor, algum executivo pedir uma informação. É só eles acessarem o link que vocês mandaram para ele. Que eles vão ter a última informação interativa para eles olharem. Então essa é uma forma mais simples de gerar um report. Do que ficar esquedulando envio por e-mail. Eu gosto desse. De criar dashboards vivos para criar report. E como eu disse. Powerblock é para ser rapidinho. Eu passei um pouquinho do meu tempo. Porque a gente esperou um pouquinho para começar. Mas vamos para perguntas. Eu vi que o chat está ali. Tem duas do Block. Vamos lá. Ampliar a capacidade da VM. Gera impacto na VM? Ampliar a capacidade da VM. Gera impacto na VM? Não. Não gera. Desde que você tenha hot edge habilitado. Não tem nenhum tipo de downtime na VM. E discos de sistema operacional. Você precisa que o sistema operacional conheça o disco. Então às vezes você pode ter um modelo. Mas não impacta. Em geral não impacta. É possível fazer resizing usando o VIO? É esse, Júlio? A segunda? Desculpa. Eu já passei na frente. É essa a segunda. Exatamente. Bom. Mário Campos. Obrigado pela pergunta. Sim. É possível. Pois o VIO. Ele precisa vestir embaixo. O VIO significa VM Integrated Open Stack. Nós podemos efetuar o resizing. Mas o ponto é. Para efetuar o resizing do VIO. Eu tenho que ficar atento. Que quem gerencia é o Open Stack. Então eu posso tirar a informação do tamanho do resizing do operations. E eu tenho que ir até o Open Stack e executar a ação. Para o Open Stack não perder a referência. Mas eu posso integrar o Open Stack. O VHOPs ao Orchestrator. E criar um fluxo que me permite chamar a API. E aí sim eu executar uma ação do tipo que o Open Stack vai aceitar. O VIO. Quando eu clico aqui em uma VM. Deixa eu abrir aqui no meu ambiente. Vou pegar uma ligada. Eu vou receber essa API. E aí. São ações que eu posso abrir aqui no Vistir. Ou executar por aqui. E eu posso ter ações adicionais aqui. Como um comando que manda para o Open Stack. Me permitindo fazer esse resizing. Tem. Tem mais um do Vox. Só que essa está no Vox. Anderson Chará. Tem uma no QA também. O Chará me perguntou. Anderson de Paula Silva. Preciso agendar um capacity reclaim. De um cluster que seja enviado por exemplo. Pode simplificar. No meu caso é um cluster VDI. Claro que eu posso. Bom. Caso você queira criar um report. De algum cluster. Você pode vir aqui em dashboards. Certo? Quando você clicar aqui em dashboards. Eu tenho aqui embaixo. Reports. E aí. Já tem um dashboard pronto. Um report pronto de capacidade. Verifique se ele te atende. Eu tenho aqui. Um report para clusters de Vistirs. Eu posso esquedular. Esquedular o nosso verbo português. Esquedulei. Eu escolho o objeto que eu quero utilizar dentro desse scheduling. Vou escolher um cluster em específico. Vou definir a recorrência disso. Bota aqui o seu time zone. A recorrência. Quando que vai ocorrer. Como eu não tenho SMTP server nesse lab. Eu não vou conseguir esquedular o envio. Mas o que vai acontecer. Esse report vai rodar. E se eu tivesse o SMTP aqui salvo. Ele já estaria enviando por e-mail. Certo Anderson? E caso a gente bote aqui um external location. Ele já vai depositar esse arquivo em algum lugar. Bacana do Mark. Tem outra na sequência. Tem algumas perguntas. Tem algum pênalti por deixar o Hot Edge ativo para todas as máquinas? Obrigado, Emanuel. Se você olhar. Tem um KB de Vistir falando exatamente disso. Sobre melhores práticas de performance. O Hot Edge pode adicionar um pequeno pênalti no processamento. Mas a gente sabe que a CPU na maioria das vezes. É o item menos consumido no nosso ambiente. E a gente pode ativar ou desativar o Hot Edge. Sem pênalti nessa mudança. Então eu recomendo você ler esse KB. Eu posso enviá-lo para você. Depois se você me procurar lá naquele grupo do Telegram. Que eu compartilhei mais cedo. E a Beth estava falando. O Diogo Rocha perguntou. Poderia citar as principais limitações da versão gratuita do Vops? Diogo. O Vops não tem uma versão gratuita. Ele tem uma versão de trial que libera todas as funções. O que a gente tem são alguns bundles. Onde o Vops Standard acompanha. E o Vops Standard só te dá dashboards e alertas out of box. Não deixa fazer nenhum tipo de customização. Ou monitoração de aplicação. Ou monitoração de nuvem. Entre outras coisas. O Vops e o trial dele você pode baixar. E ele se ativa sozinho por 90 dias. Então quando você utilizar o trial. Você vai conseguir só adicionar um ambiente Vcenter. Não vai adicionar outras nuvens. E por aí vai. Como a gente olhar aqui nesse meio ambiente. Eu vou ter diversas AWS. Azure. Vou ter GCP. Vou ter Kubernetes. Vou ter Orchestrator. E vou ter outras coisas que eu posso fazer aqui. Deixa eu olhar no chat agora. Teve uma última. Do Rodrigo. Para máquinas de DB. Recomendado que seja mantido desabilitado. Não. Não depende da utilização do seu banco de dados. O seu banco de dados é algo que você sabe. Você tem muito bem tunado ele. A ponto de você falar. Não do Baco. Eu sei que ele trabalha com 97% de descrutamento. Aí eu recomendo você não deixar ligado o Hot Edge. Porque você tem esse controle. Caso você não conheça tão bem a sua aplicação. Eu sempre recomendo deixar ligado o Hot Edge. Pois deixa o Hypervisor tomar conta dos pênaltis. E ele toma conta muito bem. Esse cenário do Hot Edge. Só existe pênalti para quem tem um controle muito refinado da aplicação. Tem mais uma online. Acho que mais uma ou duas a gente tem que encerrar. Em relação ao Reclaim. Quanto de gordura devo deixar? Exemplo. VMs com 4 CPU V-Hop sugeriu 50%. Vai ficar no osso. Ah, sim. O Operations agora. Ele trabalha com o modelo. Onde ele vai fazendo o Capacity. A engine de Capacity. Ela é dinâmica. E ela ocorre a todo momento que você clica no Right Size. Ou em algum modelo. Então, ela vai estar sempre olhando os últimos 5 minutos. Com um peso mais carinhoso. Mas ir fazendo os últimos 6 meses. Descartando picos e vales. Então, quando ele faz essa redução. Antigamente você tinha lá uma VM com 16 V-CPUs. Se ela não estava fazendo nada. O Operation mandava botar um. Era muito radical. Agora, a gente começou a fazer um Right Size aos poucos. Ah, sempre reduz um percentual. 25% daquilo. E aí vai fazendo aos poucos. Bruno, exatamente. Na questão de licenciamento. A melhor forma de a gente sanar. É se a gente usar aqui. Clicando na Home. E no Workload Optimization. É usar o Operational Intent. E o Business Intent. Eu acho que nesse lab eu não vou conseguir. Deixa eu abrir o meu aqui. Porque lá eu vou conseguir definir coisas como. Ah, eu quero que o cluster que tenha a tag de SQL. E as VMs que tem uma tag. Sistema SQL. Fiquem juntos. Então, por mais que alguém crie em outro cluster. Se nesse cluster aqui. Tiver a tag Windows. E nesse SQL. O V-HOPs vai tentar mover as VMs. Estou licenciando aqui. Então, ele está garantindo. E isso funciona a nível de host também. E isso é o Operational Intent. Uma última pergunta do Gok. Ela é meio longa. Então, eu vou tentar sintetizar aqui para você. Anderson. Ele está querendo. O Luiz está querendo migrar a 6.7. Do V-HOPs. Quero migrar e ter algumas dúvidas. Qual essas funcionalidades que você está apresentando. É de qual edição do V-HOPs? Essa funcionalidade que eu estou apresentando. É da 8.1 do Operations. Estas. Todas estas. Standard, Advanced ou Enterprise? Tudo que eu falei aqui até agora foi standard. Menos a customização de dashboards e reports. Legal. Posso utilizar V-HOPs out of the box. Sem necessidade de ajustar policies. Para ajustar métricas e outros parâmetros? Sim. Com o passar do tempo. Nós fomos tentando simplificar. Para um número maior de clientes. Tirarem benefícios com as policies defaults. Mas é sempre recomendado que você organize a policy. E é um processo mais simples hoje em dia. Então, você pode tirar benefício com a policy default. Mas você vai ter muito mais sucesso. Se você administrar essa policy. E por último, ele estava fazendo análise de algumas VMs. E percebeu que algumas métricas não correspondem com as métricas do sistema operacional. Exemplo, métrica de memória, usage percenter, etc. Legal. Quando a gente olha a métrica do sistema operacional. Eu realmente não estou olhando a métrica da VM. E o V-HOPs na versão Advanced. Então, eu citando aqui a versão, tá pessoal? Eu vou ter a opção, se eu clicar aqui em Environment. De monitorar o sistema operacional. E aí eu vou ter as métricas. Mas por que eu tenho diferença do BOC? Porque uma é a métrica que está vindo do Hypervisor. A outra é que está vindo do sistema operacional. Se eu quiser ver a métrica do sistema operacional pelo V-HOPs. Sem monitorar o sistema operacional. Eu tenho que estar na versão específica do VM Tools. Que pega a memória RAM mais próxima do sistema operacional. Caso eu queira ver a métrica do sistema operacional. Eu tenho que instalar o agente. Que me permite fazer essa monitoração. Então, se a gente abrir aqui. A monitoração com o agente. Eu vou ter aqui o sistema operacional. E aqui eu vou ter a mesma métrica que você vai ver lá. E na sessão sobre Capacity Performance. E em troubleshoot. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas métricas. E a diferença dela. Aqui vai ser a mesma métrica do sistema operacional. Doc, nós estouramos bastante o tempo. Tem mais perguntas. Estouramos. A gente vai ter que encerrar. Meus amigos. Eu pediria para vocês. Eu vou colocar uma enquete. Por favor, respondam a essa enquete. Para a gente encerrar o evento. Foi muito bacana a presença de todos. Se tiver mais dúvidas. Podem contactar a gente diretamente. Por e-mail. Ou pelo grupo aqui. Que o Bob está falando no Instagram. A gente vai tentar responder tudo o que for possível. Mas se a gente continuar aqui. A gente vai avançar demais no tempo. A gente foi muito mais além. É verdade. Mas foi bacana. Participação de todos. Do tempo. Os próximos eu acho que vai ser mais legal ainda. Que a gente comece a avançar. Aprofundar um pouco no conhecimento. Bacana. Participação muito boa. E parabéns do Bob. Como sempre. Espetacular. Obrigado, Júlio. Gostei dos comentários. Tempo bem investido. Essa era a nossa preocupação, Bruno. Justamente fazer algo focado. Porque eu imagino a quantidade de convites. Que vocês recebem para webinars. Então a gente tentou fazer um webinar focado. Com resultado específico e curto. Muito obrigado pelos elogios aqui no chat. E pessoal. Quem tiver comentários para deixar melhor. Achar que poderia ser feito em outro formato. Eu aceito feedbacks negativos. Eu não fico chateado não. Eu gosto muito de todos vocês. É mais legal o negativo que o positivo. Porque o negativo a gente... Não, não. Não é mais legal não. Eu fico triste. Mas... É... É... Praticar isso no hall. Podemos sim. Aí o hall seria algo mais longo. Vamos conversando. Eu gostaria de manter também uma cadência. Trazer algo bem rápido para a gente conversar sempre. É isso aí. Quem não votou, por favor, para a gente encerrar. Estamos com 80% respondido. Está acabando. É... Bom... Vou botar aqui o meu background do Bonner. E agora a gente está no momento de pesquisa. Isso. Agora você pode. Bonner está querendo saber a opinião de vocês. Júlio, meu correspondente de Alphaville. Já podemos encerrar? Já estamos encerrando. 99% de respostas. Ok. Encerrada a pesquisa. 4,96. Pessoal, e se eu não respondi nenhuma pergunta, me desculpa. Eu posso responder lá no Telegram ou numa próxima sessão ou por e-mail. Ok. Só compartilhando, caso vocês queiram saber. Interessante. A grande maioria achou proveitoso ou muito proveitoso. Algumas pessoas acharam regular, o que é muito bom a gente saber. Troubleshooting. Eles gostariam de ver no próximo. Capacity planning. E a maioria autorizou que a gente usasse o próprio e-mail para mandar o convite para as próximas sessões. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado por estarem presentes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ok. No próximo, daqui a 15 dias, tem mais um. Abraço. Obrigado, irmão. Muito obrigado, galera. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.